de Deus. Por mais que tenha festas, que tenha provandos para resolver, casa para limpar, um monte de banho, deixe Deus em primeiro lugar e tire todo impedimento, porque Deus vai fazer a obra maravilhosa. Por isso que o nosso tema é deixar a mim os pequeninos, porque muitas vezes pais não deixam os filhos vindo por alguma coisa, mas tem que deixar porque é o reino de Deus e as crianças. As crianças é que adoram o Espírito e é verdade. E para nós, deixar tudo, enfim, adorar a Deus. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, tudo, irmãos, deixe Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos lá mostrar. O coração do filho pródigo, no início da historinha, estava preto. Por que estava preto? Estava longe, longe, longe da presença do Pai dele, que simboliza o quê? Para nós? Cristo. É quando a gente fica longe da presença de Deus. O nosso coraçãozinho vai ficando preto, preto. Aí você fala, por que ficar preto? Por que a gente tem pecado? Enche de mentira, enche de um monte de coisa. Deus não quer isso. Ele quer limpar, limpar, limpar e ficar vermelhinho. E aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. E morreu por todos nós. Se chegar perto dele e servir ele da melhor maneira. Por isso nós temos que guardar no coração as palavras para não pecar contra o Senhor. E eu agradeço a oportunidade do Senhor Jesus.